Olha gente, o cantor Xande Avião realizou no dia 4 de abril de 2020 agora a live mostrando Xande Avião como opção de entretenimento para as pessoas que estão em casa cumprindo quarentena devido a pandemia de covid-19. Assim como as lives de outros artistas, a do Forrozeiro também arrecadou doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com Xande, foram arrecadadas mais de 457 toneladas de alimentos, 3 mil quentinhas, 1.500 cestas básicas, 40 mil frascos de álcool em gel, 2 toneladas de ração e cerca de 330 mil doados via QR Code. Então os dados foram divulgados pelo cantor após a live em sua conta do Instagram e tiveram muita repercussão na internet e fora dela o tempo passou, outras lives aconteceram e as doações da live de Xande voltaram à boca do povo. Dessa vez, no entanto, a repercussão não é positiva. O jornalista Léo Dias, do portal UOL, recebeu de uma fonte a informação de que Xande teria adulterado os números das doações de maneira considerável para mostrar mais relevância. Segundo a pessoa que é influente no mercado musical, Xande teria conseguido apenas 80 das 457 toneladas de alimentos que anunciou. A quantidade anunciada pelo cantor é maior que a arrecadada por Marília Mendonça, a recordista de audiência com um pico de 3,2 milhões de pessoas simultâneas. A dona do hit, Silmeira, arrecadou 225 toneladas. Procurada por Léo Dias, a assessoria do cantor negou as informações em nota enviada ao jornalista. A produção da live do Xande avião repudia qualquer tipo de intenção em desqualificar o trabalho beneficente do projeto, sobretudo em um momento tão difícil que o mundo passa. A produção de Xande avião se orgulha em ter levantado doações, não só em produtos e alimentos não perecíveis, mas também em valores automaticamente repassados por meio de um site de doações ao Instituto da Primeira Infância em Fortaleza. Os alimentos e produtos foram doados por espectadores de todo o país, portanto, estão sendo distribuídos em seus locais de origem, à medida que são liberados pelos seus doadores. Todo o trabalho está sendo acompanhado pela produção da live e postado nas redes do Xande avião. Interessante, né, gente, ficar questionando um negócio desse. O importante é que o Xande e os demais artistas estão ajudando. Não importa a quantidade, se foi pouco ou muito, tá? O fato de se importarem, de agirem já, querendo arrecadar, seja qual for a quantidade, para ajudar a quem necessita, não cabe fazer julgamento, não cabe aqui querer crescer em cima dessa ideia artisticamente ou politicamente, seja lá quem for, de querer se propagar como maioral, como gostosão, como melhor. Isso é coisa de baixo nível. O Xande não deve ficar nem um pouquinho preocupado com isso e acredito que não está, porque, na verdade, eu acho que ele fez esperando arrecadar e repassar adiante. Agora, quem arrecadou mais, fulano arrecadou mais. Está na hora de não dizerem a quantidade, porque estão querendo fazer jogo de marketing em cima. Disso aí não precisa, gente. Você se aproveitar da miséria, tá? Para ganhar nome, se aproveitar da miséria, para querer mostrar grandeza. E eu acho que, tenho até certeza, que não foi essa a intenção do Xande. E quem fez esse tipo de pesquisa e divulgou esse tipo de coisa, querendo, de uma certa forma, mostrar, demonstra, pelo que eu vejo, querer superioridade. Demonstrar superioridade em cima de um trabalho que é bem feito, que foi bem feito e que, com certeza, vai ajudar muita gente. É esse o meu ponto de vista. Um grande abraço. Dê like, se inscreva no canal Brasil Chimendes, aqui do Júnior Chimendes. Xande, faça e agora, da próxima vez, não divulgue a quantidade. Deixa doido quem está preocupado e que, ao invés de se preocupar com o teu trabalho, com a quantidade de alimentos, se preocupe em fazer e distribuir. É o melhor que se faz. Talvez é porque eu não tenha muita coisa para se ocupar. Valeu!